A gente vai falar sobre desenho animado, flipbook e storyboard, tá bom? Então a gente vai começar aqui, na página 18. Pode observar que vai ter aí uma bolinha vermelha em alguma parte aí, né? Em algum canto da tela, essa bolinha vermelha vai estar, tá bom? Às vezes ela tá nos cantos inferiores, às vezes ela vai estar nos cantos superiores. Onde couber ela, é pra você se guiar, pra você saber onde é que está sendo estudado o conteúdo, tá bom? Aqui nessa página, onde a gente tá falando sobre desenho animado, basicamente eu gosto muito, né? Aqui tá mostrando pra vocês como é que vai funcionar a primeira ideia, né? A primeira ideia que a humanidade teve pra colocar movimento nos desenhos, tá? Desenho animado nada mais é do que um movimento que é dado ao desenho. O desenho é uma representação gráfica, plana, né? Mas muitas vezes a gente pode trazer movimento a ela. E nesse caso aqui, o movimento é trazido por uma espécie de um mecanismo chamado talmatrópio, tá? Talma do grego original significa maravilha e tropo significa virar, transformar. Então, talmatrópio, né? A transformação da maravilha, ou seja, você vai conseguir observar a movimentação, né? De um desenho plano, né? Em duas dimensões, em dois planos também, né? Então, aqui consiste em você fazer um desenho na frente e outro no verso. Colocar aqui uma espécie de uma liguinha pra promover o movimento. Eu trouxe pra vocês um vídeo pra vocês verem como funciona. É bem simples e fácil de fazer. Depois, se vocês quiserem tentar, é muito divertido. Pra gente que tem muito tempo livre, né? Nessa questão de pandemia, é ótimo. É ótimo. É só dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é um trabalho de uma aluna, tá bom? Essa aluna que fez pra um projeto de artes também aí na sua escola, né? E esse aqui é o talmatrópio. É um disco de papel que vai ser colocado aqui, ó. Duas liguinhas, né? Na parte central. E numa das imagens ela colocou uma TV e no outro ela colocou um bonequinho, né? E aí ele vai girar a partir desse movimento, ó. Tá vendo? Isso é um talmatrópio. Olha que legal. Tá vendo? A imagem que a gente tem, ela meio que se compõe, né? Dessa forma aqui. E a gente tem a ideia de... A gente tem a ilusão, na verdade, né? De movimento, né? O movimento a gente tem por uma ilusão que a nossa mente mesmo cria a respeito disso. Tá vendo? Bem bacana. É bem simples, bem básico. Mas esse daí foi o primeiro projeto que o ser humano teve a ideia, assim, de promover aí, né? A ilustração do movimento, né? Do desenho. E agora a gente também tem um segundo, um segundo item que a gente vai explorar hoje também. Que é outra técnica que vai providenciar aí a movimentação do desenho. Essa é a mais conhecida, né? Nossa, essa daí é o flipbook, né? Ou flipbook, que é uma palavra mais americanizada, né? Na verdade, você vai ter aqui um bloco de papel, né? Com várias folhas e a ideia é você representar o desenho, que é uma representação plana, né? Uma planificação de uma imagem e você vai fazer o quê? Você vai colocar esse desenho em posições diferentes, um pouquinho diferente da outra, em cada página desse desenho, tá? E aí eu trouxe pra vocês também aqui, em cada página desse desenho, não, em cada página desse bloco, né? De papel. E eu trouxe aqui outra representação também do flipbook, pra vocês verem como ficou. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é um flipbook, mas é daqueles assim, nervosos, ó. Olha que bonito. É uma imagem diferente em cada folha de papel no bloquinho. E à medida que você vai passando as páginas, ela vai se movimentando, tá vendo? Isso dá a ideia de movimento do desenho. É, tia, eu já vi um desse, já. Esse é muito massa, muito legal. Olha, o cara faz um flipbook nervoso, né, gente? Olha, da hora. A Nana podia fazer isso. É? É. Vem cá ver o flipbook aqui. Fica aí, não vem pra cá, não, que você tá de toalha. Não, eu já vi, já. Você podia fazer. Eu acho que fez animação. Mas é animação. Você podia fazer. Não, eu tô fazendo um negócio de anime só. Olha esse aqui que da hora, ó. Esse aqui é eles velhos, né, voltando, ó, ficando mais jovens, contando a história da formação da família. Olha que barato. Não é bem feito? Da hora, né? Mostra a história do fim pro começo, né? Esses bloquinhos aqui, ó, eu acho, pela grossura dele, ele deve ter de cem a duzentas folhas. Um bloquinho desse. Até a mais aí. Eu acho que é mais ou menos isso. Pela grossura dele, tem de cem a duzentas folhas. Olha que bonitinho. Um pop. Um pop. Um pop. Que bonitinho. É a alvinha que não cresce. A alvinha não vai crescer. A alvinha não vai crescer. O pop não tá bom. Olha que da hora, né? Muito legal. O cara é apaixonado, né? Só fala de família, de casamento, né? De namoro, de coração. O cara é apaixonado. Lá em São Paulo tem uma livraria, especialmente, ela vende esses flipbooks. E aí, esse daqui, ó, é muito característico dos que tem lá em São Paulo. Eles são feitos especialmente pra você dar de presente de aniversário, pra você fazer pedido de casamento, ou qualquer outra coisa relacionada a dia das mães, dia dos pais. É muito interessante. Eles já são personalizados, né? Que a gente diz. Então, a primeira impressão que a gente tem de dar movimentos a desenhos planos, foi concedida por conta dessas duas técnicas, né? Esses dois métodos que a gente tem de colocar uma espécie de movimento nesses desenhos. Então, o talmatrópio e também aqui o flipbook, certo? Aqui já na página 20 do seu livro, o que a gente já consegue perceber? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a arte do cinema. O que a gente falou um pouquinho na aula passada, sobre o cinema novo. E agora a gente tá falando sobre os profissionais que fazem a arte do cinema. Porque o cinema, como é chamado de sétima arte, não é uma coisa simplificada, não é uma coisa simplista. O cinema é muito, mas ele é muito complexo. Essa é a palavra, né? Existe uma complexidade promovida pela questão da cinematografia, que a gente fala assim. Desde a questão de você saber utilizar bem o mecanismo que vai captar a imagem em movimento, como também você poder saber fazer o take, saber fazer a tomada que vai ser utilizada aí dentro desse processo de produção de filmes, né? Então, aqui vocês podem perceber que existem uma equipe bem grande, né? Existe uma equipe bem razoavelmente grande, né? Colocada aí à disposição pra que esse filme seja produzido. E aqui a gente vai ver alguns desses funcionários, sei lá, desses profissionais, né? Que a gente pode colocar que fazem parte aí do cinema. Então, enquanto a gente tá assistindo um filmaço da hora, com baldão de pipoca, aqui em casa, né? E torcendo pra que no final tudo dê certo, a gente tem uma equipe por trás que produziu o roteiro, por exemplo, né? Então, o roteirista, ele é aquele profissional que ele vai escrever todos os diálogos dos personagens, né? Então, é o cara que vai escrever todas as falas dos atores, né? Peraí que eu mexi aqui. Eita, nós, hoje tá mexendo tudo. Pronto. A gente também tem o diretor. O diretor é o cara que vai coordenar todo o trabalho dos profissionais envolvidos. É o manda-chuva de todo esse projeto. É o líder do bando, certo? É ele que vai escolher aí a questão da estética, das cores, as decisões finais. Sempre vão passar pelo diretor, tá? Aqui a gente também vai ter o produtor. Existem três tipos de produtores, né? Quando a gente fala na questão aí da cinematografia, né? A gente tem o produtor que ele é dono da produtora de filmes, que é o cara que vai produzir aí talvez as mídias, né? Que serão veiculadas ou em cinemas ou pra compra e venda do produto. A gente vai ter aí o produtor executivo, que é o profissional que vai à procura dos projetos, dos recursos materiais pra produzir, né? O produtor executivo é o cara que executa aquilo que está no roteiro, né? E a gente tem também o diretor de produção, né? Que ele é também chamado de produtor artístico. Ele vai trabalhar a questão de todos os componentes junto com o diretor do filme. Ele vai ver o que é necessário pra filmagem, o local, as máquinas, o equipamento, o transporte pra fazer o traslado, né? Dos artistas, né? Dos atores. Tudo isso é com ele, né? Então tem três tipos de produtores aqui. A gente também tem o diretor de fotografia. Não significa que a gente vai tirar fotos, né? Pra fazer as filmagens. Também existem as fotos de divulgação, que são feitas pelo diretor de fotografia, mas fotografia é o quadro, né? É onde a câmera vai estar posicionada pra você pegar aí a questão do melhor ângulo daquela imagem. Então ele vai ter que ver a questão da luz, ele vai ter que ver o tipo da câmera, ele vai ter que ver as cores, se tem um balanço legal, se não tem. Então ele tem que ter uma noção de imagem, de como que ele quer que a imagem final fique. Perceba que às vezes você está assistindo um filme e às vezes a câmera, ela vem fazendo uma tomada, ela pega de um ângulo, né? Que pega o personagem de costas e depois ela vai virando, sabe? E ser o diretor de fotografia, né? A gente também tem a equipe de efeitos especiais, que são os especialistas, né? Que vão criar a ilusão que a gente precisa ter dentro das cenas. Ele vai criar isso ou digitalmente, ou ele vai fazer, sei lá, algum recurso extra dentro da cena para depois editar. Ele vai utilizar a tela verde, ele pode utilizar vários recursos para depois ele poder inserir dentro da última tomada nas cenas, né? Tem também o editor de som, que ele é o responsável aí pela escolha da trilha sonora, ou então a criação ou composição das músicas, a escolha do músico que vai fazer esse tipo de trabalho, né? Enfim, ele é que vai ter a concepção daquilo que é necessário para que a cena fique com aquele tal de clímax, né? Ele é que vai ter a inspiração para colocar uma música triste, uma música alegre, dependendo da cena, dependendo do que ela pede. Ele é que vai colocar a questão das explosões, do som do vento, dos socos, dos chutes, da porta caindo. É ele que vai colocar o som em tudo que é necessário nos takes das filmagens, né? E a gente também tem o montador, que é o profissional que vai editar as cenas que foram filmadas e ele vai colocar na sequência correta. Ele tem que saber bem direitinho que parte, que é qual, onde que entra, onde que é o começo, onde que é o meio, onde que é o fim. Por isso que eles utilizam o tal do claquete, né? O claquete tem escrito na frente do claquete que cena que é, o número que ela está sendo produzida, pra ele depois poder ter uma facilitação na questão da edição da imagem. Então, sempre é colocado o claquete no começo da filmagem, pra ele saber qual é a filmagem que vai valer, né? Qual é o quadro que vai entrar, qual o quadro que foi aprovado pelo diretor, né? E qual que vai ser deletado. Ele tem uma lista ali, depois em decisão com o diretor, ele sabe qual é o qual que ele vai utilizar. Então, é muita gente produzindo um filme, né? Muita gente. E aqui na página 21, você segue tendo os fundamentos principais aí da linguagem cinematográfica, né? Então, antes do trabalho iniciar, precisa-se ter várias reuniões e tudo começa com a questão do argumento, né? O argumento, ele vai ser detalhado pela questão do roteiro, que é o diálogo entre os personagens. E, por último, ele vai ter ali o storyboard, que vai ser a animação rascunho, vamos dizer assim, né? Do filme que está sendo projetado. Então, o que é o argumento? O argumento de um filme, ele vai ser uma apresentação mais breve. Não se trata de uma sinopse, né? Sinopse, ela é uma apresentação bem curta, mas é uma apresentação do roteiro de uma maneira mais simplificada para que em pouco tempo se entenda qual é que é a magia daquilo que está sendo produzido no cinema, né? Então, aqui a gente tem uma espécie de um relatório, o argumento é uma espécie de um relatório. Vai ter as principais cenas, vai ter já a lista de protagonistas, ou seja, quem devem ser escolhidos para serem os personagens principais, os coadjuvantes, né? Tem o assunto e o tema principal e algumas informações mais relevantes. E o roteiro vai ser o texto com as indicações necessárias à filmagem, que vai estar tudo escrito, né? De uma maneira mais formal, são os diálogos que vão ser apresentados dentro desse projeto que está sendo feito no filme. Então, vai ter aí a explicação da cena, vai ter a descrição da atuação dos personagens, que é a ação, vai ter as falas e vai ter o momento de transição de uma cena para a outra. Então, dentro do roteiro, tem que se explicar, por exemplo, o cenário onde está sendo filmado. Ah, cena em ar livre, ambiente marinho, tal, 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 num barco, tá? Tudo tem que estar especificamente colocado dentro do roteiro. E aí, a gente vai ter o storybird, né? Que vai ser aí a movimentação, a animação, né? Colocada em forma de quadrinhos, né? Então, as principais cenas vão ser feitas aí numa espécie de mão livre, né? Um desenho feito assim, como se fosse um croquis. Depois, ele vai para o computador, ele ganha uma dimensão diferente, né? E essa ilustração, ela vai indicar aí o começo, o meio e o fim desse projeto, né? Então, é uma espécie de um planejamento com uma visão, assim, mais classicamente representada, para que a gente consiga entender a questão aí da inclinação do ângulo da câmera, da iluminação, se o ambiente é fechado, é aberto, e tudo mais. Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui no YouTube sobre fotografia e ângulo de gravação. Deixa eu verificar aqui. Eu vou sair aqui. Ó, o claquete está aqui. Vocês viram o claquete? Olha aqui o claquete, ó. O claquete é esse negocinho aqui, ó. Que aqui na frente, ele pode ser escrito com giz, né? E aí, você pode determinar aí, por exemplo, que cena que é, que take que é, que ambiente que é, tudo é colocado aqui. Até para gravar um videoclipe, a gente precisa ficar ligado na questão do andamento da música. Tá vendo? a câmera, ela veio de longe, ó. Vou trazer de novo para você ver, ó. Ela veio de longe, aí ela veio se aproximando, né, na atriz que está no centro de um aquário de vidro, certo? Isso tudo é direção de fotografia. A câmera tem que estar no lugar perfeito, como já foi decidido dentro do storyboard. Tá vendo isso aqui? Tudo que você está vendo aqui já foi previsto, certo? Né? Mas continuando aqui, a gente vai fazer agora uma análise de alguns planos em cena, tá? Planos em cena. O que é um plano? O plano é justamente isso que você está vendo aqui, ó. Cada quadrinho desse é um plano, tá bom? E a gente dá um nome específico para cada plano, tá bom? Então, a gente vai verificar esses planos a partir da página 24 e 25, certo? Quando a gente tem uma figura centralizada, né? Corpo inteiro no centro da imagem, a gente chama isso aqui de plano geral, tá bom? Isso aqui é o plano geral ou PG. E quando a gente percebe que esse conjunto ele dá uma diminuída ampliando ainda mais a imagem da figura central, aqui já não é um plano geral. O plano geral é quando você vê tudo à volta, é um ângulo aberto, você vê tudo à volta além da figura humana, tá? Tudo que tem aqui, você consegue ver o ambiente onde ele está, por exemplo. Ele está em cima de uma rocha, aqui tem uma floresta com densas árvores, esse aqui é o plano geral, é o plano mais aberto, né? Geralmente a figura humana fica menor, né? E o exterior, e o interior é possível ser visto. já aqui, ó, você já não tem mais uma visão muito ampla de onde ele está, você sabe que ele está num ambiente que é um ambiente florestal, mas você não consegue ter uma amplitude, por exemplo, dos rios que tem aqui por baixo, você vê muito pouco, né? Esse aqui já é o plano de conjunto, ele vai mostrar o personagem em corpo inteiro e somente os itens que compõem esse personagem. Onde é que você pode ver isso? Pode ver aqui, ó. Tá vendo? O plano geral PG é quando a câmera vai revelar o cenário à frente em um ângulo bem aberto onde a figura humana ocupa um espaço pequeno e é usado para mostrar o exterior e o interior. O plano conjunto mostra uma ou mais pessoas de corpo inteiro e também mostra os objetos e o ambiente, né? Como um conjunto dentro dessa cena. aqui, você já está vendo diferente, ó. É a mesma imagem, mas você já não consegue ver aonde ele está pisando porque a imagem já pega do joelho para cima, né? Aqui já muda. Aqui a gente chama de plano americano. Vai sempre mostrar o personagem de joelho para cima. E aqui já mostra um pouco do quadril para cima, né? Da cintura para cima, né? Aqui você já não consegue ver o que ele tem na mão, por exemplo, e nem o ambiente onde ele está, certo? Então, essa daqui a gente já chama de plano médio. Dá uma olhada aqui, ó. O plano americano, você vai ver o personagem dos joelhos para cima e o plano médio vai mostrar o personagem da cintura ou do peito para cima, né? Agora aqui já fechou um pouco mais a câmera, é outro plano. Esse plano, aonde você vai ter aí somente o rosto da pessoa, da altura dos ombros para cima, a gente chama isso aqui de close-up, certo? A gente representa aí pela sigla PP, né? Primeiro plano, certo? Aqui, quando a gente só pega o rosto, né? É o big close-up ou primeiríssimo plano, é o PPP, certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. As siglas, tá vendo? E em último lugar, a gente vai ter aqui, ó, os detalhes que não podem ser vistos quando o plano está a partir ali do plano médio ou a partir do close-up ou do big close-up. Então, aqui já é uma outra forma de mostrar o que tem na mão, né? Outra tomada, outro plano dentro da escala cinematográfica. Isso aqui é o plano detalhe, que vai mostrar apenas um detalhe do personagem. Pode ser um detalhe do rosto, um detalhe do corpo, o objeto. Nos filmes do Batman, a gente vê muito esse detalhe, porque na hora que ele está se transformando de Bruce Wayne para Batman, ele começa a colocar, né, aquela roupa de Batman e começa a mostrar, né? Ele ajustando o cinto, ele ajustando a roupa, ele colocando a luva, né? E assim vai. Então, esse daqui é o plano detalhe. E aí, a gente vai fazer um exercício agora com vocês. Eu queria que vocês pegassem seus lápis e sua borracha. A gente vai fazer a página 25. Quero ver se vocês conseguem determinar aí o plano geral, o plano de conjunto, o plano americano, o plano médio, o primeiro plano, o primeiríssimo plano ou plano de detalhe. a partir de algumas imagens de filmes que foram retirados. Tá bom? Eu queria que vocês colocassem aí para mim. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa primeira imagem que está aqui, a gente está vendo um homem e uma mulher abraçados e a gente tem a câmera pegando da cintura para cima. Que plano que você acha que é esse aqui? Tem a legenda aí dentro do quadrinho rosa, tá vendo? Dá uma olhadinha aí. É para falar, tia? É sim. O plano americano você dá a cintura para cima ou plano médio? É plano médio. Isso, é plano médio. Coloca aí PM, tá bom? Dentro desse quadradinho aqui, você vai colocar PM, certo? Porque o plano americano, ele vai mostrar os personagens do joelho para cima, certo? então aqui é da cintura para cima, é o plano médio. Esse aqui, ó, do Charlie Chaplin, qual que seria esse? Plano conjunto? Plano conjunto. Plano americano. Esse aqui é plano conjunto. Plano conjunto porque está mostrando, porque o quadradinho está tampando aqui o pé dele, né? mas está mostrando ele de corpo inteiro e o ambiente que está ao redor dele. Esse aqui, ó, esse aqui terceiro. Esse é plano americano? É, esse é plano americano. Esse aqui é o plano americano, pega do joelho para cima. Então, por enquanto, anotem aí, ó, PM, PC e PA, tá bom? Essa é a ordem, PM, PC e PA. Agora aqui, ó, nos três últimos. Esse filme aqui, não sei se vocês conhecem, é o filme Psicose, né? É um filme de terror muito conhecido. A mulher sendo esfaqueada no banheiro. Meu Deus, que terrível. Esse primeiro, esse primeiro quadrinho aqui, ó, na parte inferior aí, você acha que é qual? Plano geral. Isso. Esse aqui é o plano geral porque olha o ser humano bem pequenininho mostrando tudo ao redor, tá vendo? Então, o cara que vai fazer a fotografia do filme tem que ter essa noção também. E essa parte aqui, ó, que está pegando dos ombros, da menina até o rosto? Primeiro plano. Isso, primeiro plano. Muito bem. Esse aqui é o PP. Então, aqui você vai colocar PG, plano geral, aqui PP, primeiro plano. E esse aqui que está mostrando só uma parte do corpo dela? Aí eu fui com a parte. Primeiro plano. Esse aqui é o plano detalhe, é o PD, é o último, o número 7. Eu dei plano detalhe. É, plano detalhe. Eu dei plano detalhe, mas eu fiquei pensando. Então, aqui ficou PG, o do meio ficou PP, e esse aqui ficou PD. Sim. Oi? Eu vou ter um detalhe, porque, tipo, eu me lembro que, às vezes, quando a gente está assistindo um filme, numa cena de medo, essas coisas, aí eles dão um zoom na boca da pessoa. para dar o medo que a pessoa está. Exatamente. Muito bem. Então, a gente termina a nossa aula aqui. Mandem para mim as fotos aí, né, da página 25, que vocês puderam fazer. A gente vai entrar agora numa pausa bem bacana, e na próxima aula, a gente volta falando um pouquinho melhor sobre sinopse. Música Música Música